Os policiais da Caça Homicida, o Miguel T. Vasconcelos e o José Clésio, eles apresentaram aqui ao delegado Diogo Faria, né? Iramá Rafael Bernardo de Araújo, de 18 anos. É esse travesti aqui. Diz que é do Pina, tá aqui em Caruaru. Diz que, na verdade, existia uma pessoa que estava querendo ter um relacionamento com esse travesti. Dá uma viradinha aqui pra ver novamente. Ela estava no centro da cidade e, de repente, foi chamada. Ele estava, na verdade, no carro, não é isso? É. É, Bruna, Bruna, né? Meu nome é Érica Suzuki. Ah, Érica Suzuki, né? Mas você chegou aqui dizendo que Bruna não tem nada a ver. Vamos dar minhas informações, meu irmão. Muito bem. Você tem 18 anos? Eu tenho 18 anos. Você nasceu? Em 1994. No dia? 20 do mundo. Aí, como foi? Ele chegou lá... Parou o carro pensando que eu era uma mulher. Homem que homem, conhece uma mulher que conhece um travesti, vou querer me humilhar, me botar dentro do carro dele. Entendia pensando que eu era uma mulher. Um velho safado desse. Ele quis me pagar. Mandar descer do meu carro. Ah, não, não vou descer do seu carro assim, não. Vamos, você tem que pagar meu programa. Ele vai perguntar quanto era meu programa. Ele disse, 190 reais. Mas, assim, na hora que quando você viu, você sentiu que ele não era, né? Ele não queria me pagar, monge. Na hora eu dei na cara dele, puxei a chave do carro dele. Você conhecia ele? Não conheço esse demônio. Pois é, rapaz. Uma situação complicada. Você é de Recife? Eu sou de Recife, monge. Vim passar a São João aqui em Caruaro. Eu vi que não dá pra mim, eu vou embora mesmo. Agora foi uma decepção muito grande que você teve, né? Passei uma humilhação dessa pessoa, mas não adianta. Eu sou bonita, eu sou travesti, eu sou garota, entendeu? Não adianta. Eu tenho uma estrela em todo lugar. De longe a pessoa passa e pensa que é uma mulher. Ele se enganou, meu amor. O aparelho, né? Cabelinho feito, cabelinho de uma mulher mesmo, né? A cinturinha, né? O mamão, né? E parecendo uma mulher. Aí de repente ele... Como foi que ele chegou pra você? Aí ele disse o carro. Aí ele disse o que? O gato foi... Nossa, morena, você tá fazendo o que aí, sozinha? Tô trabalhando, meu, hoje. Ele entra, tá fazendo frio. Eu, ai, me esquentei agora. Não foi, é isso? Eu, ai, me esquentei agora. Aí você entrou, né? No carro, entrou no avô. Quando eu entrei dentro do carro dele, ele leu pra minha cara, hein? Você não é mulher, não. Eu disse, não, mamão, você é travesti. Ele, não acredito, você é muito linda pra ser travesti. As travessas segões, convida pra rouba. Tu leva a carteira e eu levo o celular. Como é de novo? As travessas segões, convida pra rouba. Tu leva a carteira e eu levo o celular. Você não é disso, né? Não, não, não. Muito bem, tá aí, né? Agora vai pra... Quer mais saber de que eu quero o Aru mais, né? Quero não, quero não, quero não, tá bom. Dá uma botinha. Eu não quero te ouvir o Aru, não. É, muito bem. As imagens são de Ivanil do Motolink, que... Gostou, gostou do Motolink? Gostou, gostou, não. Gostou, não.